João, capítulo 14, versículo 6, vai ser o tema nosso, um texto muito conhecido. A palavra de Deus nos diz assim, Eu sou, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vamos todos juntos? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu queria partilhar, entre hoje e amanhã, sobre um tema que eu nunca partilhei da maneira que eu vou partilhar aqui, num grupo como esse. Em geral, só em estudos menores. Eu queria partilhar sobre resolver conflitos. Coisa que poucos de nós temos. Se eu pudesse considerar naturalmente falando, eu diria que é uma das lições mais importantes que os pais podem delegar aos filhos. Porque se tem uma coisa que nós vamos ter na vida, é problema. A gente tem problema de ordem conjugal, de ordem paternal, a gente tem problema com parentes de origem, com família de origem, a gente tem problema com dinheiro, a gente tem problema profissional, a gente tem problema de tudo quanto é ordem que você imaginar. E, infelizmente, nós temos pouca prática em resolver com maturidade esses problemas. Então, se há uma lição que precisaria ser essencial no nosso meio, seria a lição de resolvermos conflitos. Em geral, podemos nos enroscar num conflito que dure a vida inteira. E uma coisa é quando Deus põe um espinho na carne. Outra coisa bem diferente é quando a gente põe esse espinho. É muito diferente. O espinho na carne, de acordo com a palavra de Deus, ele vai durar uma vida inteira, ou pelo menos o período que Deus decretou. E ele tem a expressa finalidade de nos manter humildes diante do Senhor. Então, nós podemos ter alguns problemas que não são solucionáveis. Então, nós podemos ter algumas situações que o Senhor quer manter na nossa vida durante muitos anos, ou às vezes, durante uma vida inteira. Mas uma coisa é quando o espinho veio da parte do Senhor. Ele pode até ser colocado pelo diabo, como foi no caso de Paulo, mas ele procedia do Senhor. Era o Senhor quem teve o intento de colocar aquilo. Outra coisa bem diferente é quando nós somos problemáticos. Nós somos barraqueiros, nós somos enroscados, nós somos divisivos, nós somos complicados. É outra coisa muito diferente. Isso não traz a glória do Senhor. Isso pode enroscar a vida de um casal durante anos. A gente pode amassar barro, como os israelitas, durante muito tempo, num problema que nós simplesmente não sabemos o que fazer. Ou não temos a atitude correta para resolvermos. Então, se o Senhor me permitir, eu quero estabelecer isso como, digamos assim, um tema meio geral. Porém, eu vou tomar esse texto que nós lemos, de João 14, 6, e eu admito que eu vou reduzir o valor do texto. Porque eu vou tomar esse texto e aplicar nessa questão de conflitos. Vocês estão entendendo? Então, eu vou trabalhar Jesus como caminho, a verdade e a vida, nesta questão dos conflitos. Obviamente que se a gente for estudar a vida, ou a verdade, ou esse caminho que é o nosso Senhor, nós gastaríamos horas a fio aqui. Mas, então, eu estou tomando essa porção e aplicando essa porção nesta questão dos problemas familiares que nós temos. E a ideia aqui é uma ideia muito simples. A ideia é que não há vida sem verdade. E não há verdade sem um caminho, que é o caminho de uma boa conversa. Então, para chegarmos à vida, nós vamos necessariamente ter que aprender a discernir qual é a verdade de Deus. Não a minha, não a sua, não a da minha esposa. Mas aquilo que Deus está vendo. Vocês estão entendendo? Tem verdades que a gente vê, que elas são nossas, mas não é a maneira que Deus vê. Mas nós vamos, agora à tarde, gastar possivelmente os dois períodos só nesse tema da verdade. Então, a ideia é, para a vida ser estabelecida, precisa-se de ter uma verdade. Sem a verdade, nós não conseguimos chegar na vida. Isso tem tocado alguns lares aqui. Isso tem tocado a vida dos nossos filhos. Alguns dos nossos casamentos não gozam da vida, porque não gozam da verdade da par de Deus. Então, a gente, em geral, tem duas pessoas com duas opiniões. Ou, em geral, você tem uma pessoa forte com uma opinião e uma pessoa anulada, sem opinião. É, em geral, assim que a gente tem os casamentos. E nós vamos entender, à medida que a gente for estudando, que esse não é o propósito de Deus. Então, nós nunca atingimos a vida conjugal, se nós não atingirmos a verdade das nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? Mas um princípio simples. Mas um princípio extremamente simples. Se a gente for, eu vou usar um exemplo natural. Se você pegar uma praga que existe no nosso país hoje, que é a droga, a drogadição. Se você pegar as clínicas, você pode pegar a clínica cristã e você pode pegar a clínica ímpia. Você pode pegar a clínica, a melhor clínica do país. Uma clínica do mundo, que não tem os princípios de Deus. Quando um drogadito entra nela, a primeira coisa que esse drogadito vai aprender a fazer depois de passar por uma desintoxicação, é fazer o quê? É falar a verdade. O mundo admite isso. E nós temos levado anos a fio para aprender essa lição dentro do casamento. A lição de que há uma verdade a ser estabelecida. Não apenas a verdade de quem Deus é, mas em especial a verdade de quem nós somos. O salmista, no salmo 36, versículo 9, não precisam abrir, ele diz assim, Na tua luz, temos a luz. Então, à medida que eu me aproximo da luz dele, uma luz é incidida sobre mim. E eu preciso me deparar, então, com essa luz. Então, esta regra da verdade estabelecendo a vida, é uma regra que uma boa parte de nós temos tropeçado. Dos mais jovens aos mais velhos. Quando eu entendi esse princípio, nós estamos indo para 33 anos de casado. Nós devemos ter aprendido esse princípio de um jeito mais elevado, como eu estou apresentando para os irmãos, há uns 10, 12 anos atrás. Mudou muito a maneira de nós conversarmos. Mas muito, porque o alvo da gente é chegar nesta verdade que Deus vê. Porém, para chegarmos nessa verdade, nós temos um caminho. Um caminho. Eu estou reduzindo o valor do texto. De uma boa conversa. Então, alguns de nós precisamos aprender a sentar e a resolver os problemas que nós temos. Vocês estão entendendo? Resolver com graça, com clareza, da maneira certa, estabelecendo a verdade. E ao estabelecermos a verdade, gozarmos a vida de Deus. Então, eu vou fazer com os irmãos a ordem inversa do texto. Eu vou falar um pouquinho sobre a vida. Depois, à tarde, muito possivelmente, nós vamos falar sobre a questão da verdade. E amanhã de manhã, nós vamos falar sobre esse princípio da conversa dentro do casamento. Certo? Então, essa é a ideia central. A palavra vida, no original hebraico, o português é uma língua um pouco infeliz. Porque ela não traduz com exatidão as palavras para nós. Por exemplo, para a palavra amor, nós temos seis expressões no grego. Que são traduzidas para nós por amor. Mas, para a palavra vida, nós temos três expressões no grego. Que, para nós, é tudo traduzido por vida. Então, o texto bíblico diz assim. As três palavras mencionadas vão ser bios. Os, de onde deriva a palavra biologia, o estudo da vida natural. Psique, é outra palavra que, para nós, é traduzida por vida. Que significa o estudo da alma. Aquilo que o ser humano é. A psique do ser humano. E a palavra zoe. Que significa vida de Deus. Então, lá no Gênesis, quando nos é dito que foi plantado a árvore da vida, ali está no hebraico. Mas, a palavra ali representa a vida de Deus. Então, era para a gente ter comido, para Adão ter comido, da vida de Deus. A palavra usada aqui é a vida de Deus. Só alcançamos a vida de Deus mediante essa verdade. E mediante um caminho. Então, a vida de Deus nos é estabelecida dessa maneira. Porém, eu vou trabalhar uma coisa nesse primeiro período. Que tem a ver com a vida para nós. Entenda uma coisa. De Deus para nós, tudo inicia na graça. Por isso que o salmista diz que a tua graça é melhor que a vida. Mas, de nós para Deus, tudo inicia no arrependimento. Então, o que eu gostaria de partilhar com vocês nesse primeiro período? Eu queria falar um pouquinho sobre arrependimento. Que é uma prática que deixou de existir com clareza no seio familiar. Você quer ver uma coisa? Você pecou esse ano contra o seu parceiro? Então, nós estamos aí no final do mês 10. É possível que tenha um outro irmão aqui que tenha tido uma conduta... Bah? Como dizem? É possível? Mediante a cruz é possível. Eu acho difícil. Mas é possível. Você pecou contra o teu parceiro esse ano? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pediu perdão a ele esse ano? A prática do arrependimento, da confissão, é uma coisa que deixou de existir no nosso meio. Não fazemos isso entre nós, porque não fazemos isso nas famílias. Quando foi a última vez que você pediu perdão para o seu filho? Ou você não pecou contra ele? Você não teve nada de errado contra ele esses 10 meses, esse ano? Meus irmãos, nós deixamos essa prática um bom tempo. Por isso, o tempo dos fins é tempo de gente dura. Não é tempo de gente curvada. Em partes, nós pais, temos produzido isso dentro dos nossos lares. Infelizmente. Então, como é que a gente inicia o processo da vida dentro das nossas vidas, dentro do nosso casamento, da família e da igreja? Nós iniciamos com a atitude do arrependimento. Então, eu quero, dentro do possível, estudar essa palavra com os irmãos, numa porção no Velho Testamento e numa porção no Novo Testamento. Então, eu quero dar uma olhadinha no que a Bíblia tem a dizer para nós a respeito dessa expressão. Para nós, é ensinado que arrependimento é metanóia, mudança de mente. Então, eu estou indo numa direção, eu paro aquela direção e eu resolvo ir numa outra direção. Para nós, foi ensinado que metanóia é isso. E isso é no grego. Porém, nós vamos começar lá no hebraico. Abra, por favor, em Gênesis. Capítulo 5 Versículo 28 Diz assim Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Existe uma regra de interpretação das Escrituras que nos diz o seguinte Que quando uma palavra é usada pela primeira vez O sentido daquela palavra fica mantido ao longo das Escrituras. Então, a primeira vez Vou dar um exemplo A primeira vez que a palavra amor é mencionada É em Gênesis 22, 1 Abraão, dá-me teu filho, teu único filho, a quem amas Vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em sacrifício Então, a palavra amor foi usada ali Em qual contexto? O pai entregando o filho Então, na Bíblia, amor vai ter qual sentido? O pai entregando o filho Por isso que 1 João capítulo 4 nos confirma isso Dizendo assim Deus é amor Ele nos amou primeiro E o amor consiste em que Não que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E entregou o seu filho como propiciação dos nossos pecados Então, amor do ponto de vista de Deus É o pai entregando o filho Não há expressão maior de amor do que essa Um pai entregando o seu filho Porém, aqui, nesse versículo 5, 29 É usado pela primeira vez a palavra arrependimento na Bíblia Sabe qual é a tradução? Consolo Porque no hebraico, arrependimento tem dois sentidos No hebraico, a palavra arrependimento Vai ter o sentido de mudança De comportamento, estar arrependido Mas vai ter o sentido também de consolo Então, nós precisamos entender o seguinte Que Deus está nos comunicando uma verdade muito simples Uma verdade De que quando eu me arrependo de algo A minha vida encontra Consolo Por que temos encontrado luta? Porque não temos nos Arrependido Por que que temos encontrado problemas E mais problemas E mais problemas? Em geral Porque não temos sondado o nosso coração De tal maneira Que a gente encontre Arrependimento dentro daquela área Então, a gente não tem sido visitado Pelo consolo De Deus Então, o arrependimento Em primeiro lugar É uma coisa que conforta Outra tradução É conforto Então, consolo Conforto São palavras que traduzem Arrependimento para nós Não apenas para nós Mas imaginem que isso é usado também Para Deus É a mesma expressão Quando diz que Deus se arrependeu Então, Deus se arrepende Em duas circunstituações No Velho Testamento Ele não tem o arrependimento nosso De mudar a mente Ele não tem Porque ele não precisa O propósito dele é definido Para o resto da vida O que que significa Deus se arrepender São dois os contextos Ele ia usar de juízo E ele se arrepende E usa de misericórdia É o primeiro sentido O segundo sentido Ele ia usar de misericórdia Mas por causa da disciplina dele Não há mais chance De arrependimento Então ele usa de juízo Então, esses são os dois sentidos Para Deus Porém, vamos entender O que que significa Esse consolo de Deus Significa que eu e você Fomos criados Para pertencermos a Ele Eu e você Fomos criados Para viver para Ele O nosso casamento Ele nos abençoou Com um parceiro Com uma boa conversa Com um bom sexo Ele nos abençoou Com alegria Com filhos Mas o nosso casamento Acima de tudo É para dar um testemunho Nessa terra De quem Ele É Daquilo que Ele Precisa Fazer Nesta terra Então, quando eu Encontro o caminho Do arrependimento O coração do Pai O coração do Pai É consolado Eles são a parte Diante delas Aí o consolo de Deus Visita a gente O consolo de Deus É capaz de nos tocar E simplesmente nos mudar Os irmãos estão conseguindo Entender isso? Então, a primeira expressão Que é usada Expressa Que Noé Ele consolaria A terra A humanidade O texto está dizendo Ele nos consolará Dos nossos trabalhos E das fadigas De nossas mãos E aí, meus queridos Vocês sabem o que significa A palavra Noé? Noé significa Repouso A terra Repousou do pecado Na pessoa de Noé Por quê? Porque Em Noé O Senhor Encontrou um coração Arrependido Dos seus pecados Eu podia parar isso aqui E trabalhar um pouquinho Só com nós homens Uma coisa É quando uma mulher Encontra um coração Arrependido Ela toca a si E aos filhos E ela dá um bom testemunho Para o marido Mas, meus queridos É outra coisa Completamente diferente Quando um homem Encontra um coração Arrependido Porque entendam O que eu vou falar Salva aguardando No jugo desigual Quando uma mulher É casada Com uma mulher crente É casada Com um homem ímpio Ou um homem crente É casado Com uma mulher ímpio Salva aguardando No jugo desigual A mulher não tem O poder de santificar O marido Mas nós temos O poder de santificar Nossas mulheres Então, quando um homem Encontra um coração Arrependido Ele tem um efeito Cascata A mulher vai alcançar Aquilo E os filhos Vão alcançar Aquilo Porque o Senhor Alcançou Nele Isso Não é Não é à toa Que na vida De Noé Ele salvou A si Sua esposa Seus três filhos E suas três agregadas Oito pessoas foram salvas Por que, meus queridos? Porque este homem Encontrou Arrependimento Diante do Senhor Isso nos fala E nos fala Muito Arrependimento Você tem filho Sob risco? Você tem filho Aí de doze anos Pra frente Que tá querendo Manifestar um caminho Meio perigoso? Você tem filho Quieto demais Que pode manifestar Uma expressão De pecado Indevido? Você tem filho Falante demais Que já tá Evidenciando Que quer trilhar Um caminho Ou outro? Meus queridos É com urgência Que nós precisamos Encontrar Esse coração Arrependido Mas é com Urgência Porque se Encontrarmos Nós podemos Repetir a história De Noé Então Nós homens Temos que ser Chamados a isso Os irmãos estão Conseguindo entender? Mas não apenas isso A gente avança Um pouquinho E a gente tem A segunda expressão Gênesis 6, 6 Diz assim O 6, 5 Viu o Senhor Que a maldade Do homem Se havia Multiplicado E que era Se havia Multiplicado Na terra E que era Continuamente Mal Todo o Designo Do seu coração Então E íntegro Entre os seus Contemporâneos Noé Andava Com Deus Então O que que Deus Encontrou? Deus teve Arrependimento Por quê? Porque a criação Dele Não existia Dentro do Propósito Dele Se eu Voltar O texto E ler O versículo 4 Diz que Esses homens Eram valentes Homens De renome E meus queridos Deus Não procura Homens Valentes No sentido Do pecado Nem homens De renome Deus Procura Homens Arrependidos Que ele Possa Tomar E usar A segunda Vontade Dele A questão é O que que nós vamos fazer Com as suas tendências Pecaminosas Vamos fazer um exercíciozinho Homem Levanta na mente Um pecado Da sua esposa Da sua esposa Levanta na mente Um pecado dela Levantou? Tá fácil? Vamos dar Levanta na mente Um pecado Seu Tá difícil De achar Irmão? Oi? Só um Tá difícil Levanta na mente Um pecado Seu Um pecado Que você Teve Esse ano Eu tô sendo Generoso Levanta Levantou? Confessa pra tua esposa Diz pra ela Tá difícil? Vamos um pouquinho mais Tua esposa vai dar um amém Agora Levanta uma tendência Homem É com você Levanta uma tendência Pecaminosa Da sua família De origem Um pecado Que a sua família De origem Tem que respingou Em você Levanta esse pecado Levantou? Fala com a sua esposa Meus queridos Como é Que nós vamos Como é Que nós vamos Ensinar Os nossos Filhos A lidar Com o pecado Da terceira E da quarta Geração Se nós Não identificamos As tendências Que nós temos Em Cristo Toda maldição Foi desfeita É uma verdade Mas também É uma verdade Que pecado É aprendido Por que Que alguns Lares aqui O pecado É sexual Por que Que outros Lares aqui O pecado É de língua Por que Que outros Lares aqui O pecado É de um Autoritarismo Excessivo Seja da parte Da mulher Seja da parte Do homem Por que Em alguns Lares Aqui O pecado É da indiferença Da omissão Por que Que em alguns Lares Aqui O pecado É da negligência De não Servir os seus De não Cuidar dos seus Por que Que nós Temos pecados Tendências Pecaminosas Porque nós Aprendemos Essas tendências No seio Familiar Como é que Você pega Um sistema Familiar Que tem Problema Com trabalho E ensina Um filho Homem Menino Vem cá Você não vai repetir Isso não Você teve avô Preguiçoso Você teve Tio preguiçoso Você não tem Pai preguiçoso E nós vamos dar um jeito De isso não repetir Na sua vida Como é que nós Fazemos isso Se nós não sabemos Dar nome Para as nossas Inclinações Pecaminosas Eu não sei se os irmãos Perceberam Eu fiz uma coisa Que as escrituras Dizem Eu separei O teu pecado Atual Das inclinações Pecaminosas Que você tem Das tendências Há manifestações Diárias De pecado Em nós Mas existem Também Tendências Pecaminosas Dentro de nós Que meus queridos Se nós não Soubermos Identificar Nós estamos Sob Risco E o que acontece As famílias Não fazem mais isso As famílias Não viram E não avaliam O seu próprio Sistema familiar Julgando O seu próprio Sistema familiar Meus queridos Se nós Entendemos Segundo aos coríntios Quando diz Que todos nós Compareceremos Perante o tribunal De Cristo E essa palavra Tribunal É tirada de um original Que significa Plataforma elevada Que significa O ancião Da família A pessoa mais velha Da família Chamando toda a família E julgando a família No tribunal de Cristo No tribunal de Cristo O pai celeste Estará diante de nós Nos chamando E nos julgando Não será um tribunal Para condenação Porque nós Estaremos salvos Mas será um tribunal Familiar Um pai Adequado Julga Os pecados Da casa Se Deus Pai Fará isso A melhor forma De comparecermos Perante esse tribunal É quando nós Como homens Como mães Fazemos isso Já Julgando Nosso pecado Já Daí a beleza Da ceia Julgue Cada um A sua própria vida E assim Coma do pão E beba do cálice Oh meus queridos É com Urgência Que a prática Do arrependimento Precisa voltar A nós Mas é com Urgência Mas é com Urgência Que isso precisa Voltar aos nossos Corações Os irmãos Estão entendendo? Então aqueles lares Que aprenderam A julgar Sua própria vida Suas inclinações Seus pecados A mostrarem Para o seu parceiro O poder Maravilhoso Da cruz O poder Maravilhoso Da cruz O poder Transformador Da cruz Agora Se eu tivesse Num encontro Com os filhos Dos irmãos Com os meus filhos Juntos Sabe qual seria O problema? O problema seria Que os nossos filhos Não tem visto O poder da cruz Dentro de nós Porque nós temos repetido Ano após ano Os mesmos pecados Os nossos filhos Interpretam De que jeito? Interpretam Que a cruz Não é poderosa Para nos libertar O que não é Uma verdade E isso Os desanima Na fé Porque eles Não tem visto O frescor O consolo O conforto Que o arrependimento Traz para nós Os irmãos Estão entendendo? Que o Senhor Encontre Noés Noéz No nosso meio Amém Irmãos E que a gente Busque Este conforto Este consolo Para a glória Do Senhor Mas vamos um pouquinho mais Abram no Novo Testamento Deixa eu mostrar para os irmãos No Novo Testamento Mateus Capítulo 3 A primeira vez Que aparece a expressão 3 2 A palavra nos diz assim Naqueles dias Eu vou ler Um texto um pouquinho Mais longo Porque eu preciso Explicar um contexto Para os irmãos Naqueles dias Apareceu João Batista Pregando no deserto Da Judéia E dizia Arrependei-vos Porque está próximo O reino dos céus Porque este é o referido Por intermédio Do profeta Isaías Voz do que clama No deserto Preparai o caminho Do Senhor Endireitai As suas veredas Usava João Vestes de pelo De camelo E um cinto De couro E a sua alimentação Era gafanhotos E mel silvestre Então Saíam a ter com ele Jerusalém Toda a Judéia E toda a circunvizinhança Do Jordão E eram por ele Batizados no rio Jordão Confessando os seus pecados Vendo ele Porém Que muitos fariseus E saduceus Vinham ao batismo Lhes disse Raça de víboras Quem vos induziu Quem vos induziu A fugir da ira vindoura Produzi Pois frutos dignos De arrependimento Essa é a segunda expressão E não comeceis A dizer Entre vós mesmos Temos por pai Abraão Porque eu vos afirmo Que destas pedras Deus pode Suscitar filhos A Abraão Já está posto O machado A raiz das árvores Toda árvore Pois Que não produz Bom fruto É cortada E lançada Ao fogo Eu vos batizo Com água Para arrependimento Mas aquele que vem Depois de mim É mais poderoso Do que eu Cujas sandálias Não sou digno De levar Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Limpará completamente A sua eira Recolherá o seu trigo No celeiro Mas queimará A palha Em fogo Inextinguível Por esse tempo Dirigiu-se Jesus da Galileia Para o Jordão Afim de que João o batizasse Ele porém O dissuadia Dizendo Eu é que preciso Ser batizado Por ti E tu vens a mim Mas Jesus Lhe respondeu Deixa por enquanto Porque assim Nos convém Cumprir toda a justiça Então ele O admitiu Batizado Jesus Saiu logo Da água E eis que E eis que Se lhe abriram Os céus E viu o Espírito De Deus Descendo como pomba Vindo sobre ele E eis uma voz Dos céus Que dizia Este é o meu Filho amado Em quem me Compraso Deixa eu parar O texto O texto é Muito profundo Então Eu vou de forma Muito simples Tirar uma porção Ou outra Apenas do texto O texto diz Que João Estava batizando Com água Para arrependimento A palavra Arrependimento No grego Significa Metanoia Que é mudança De mente Metanoia São duas expressões Juntas Que significa mudança De mente Mas o dicionário Vini Ele traz uma expressão Curiosa ao estudar Essa expressão Ele diz que Essa expressão Quando você estuda Um pouquinho mais Profundamente A raiz da palavra Essa expressão Vai significar Perceber Depois Que é exatamente O que ocorre Com a gente Quando a gente Se arrepende A gente se arrepende De que maneira? Percebendo Depois Mas meus queridos Jesus se submeteu A um batismo De arrependimento Mas como é que você Busca arrependimento Naquilo que é perfeito? Jesus precisava De arrependimento Em Que? Se ele era o santo De Deus O perfeito De Deus Mas Jesus Do meu ponto de vista Ele nos ensina Uma lição Maravilhosa Aqui Três anos Depois Disso daqui O pecado Meu e seu Seria colocado No ombro Do nosso senhor Jesus fez o que? Se arrependeu Antes Aqui está a diferença Quando nós entendemos As inclinações Pecaminosas Que nós temos Eu vou explicar isso Para vocês Citando um texto O texto de 1 João 1,9 Que nós conhecemos bem Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça Eu vou separar Esse texto Para os irmãos Quando eu confesso Ele perdoa O meu pecado Mas não apenas isso Ele tira também A injustiça Ele tira Aquela Inclinação Que o meu coração tem Vocês estão entendendo? Eu venho De um lar Com tendências Pecaminosas Meu pai Teve algumas Que eu herdei Minha mãe Teve algumas Que eu herdei Eu sou o primeiro Convertido Da minha casa Um amigo meu Diz que carne dura Vem para a panela Primeiro Então ele disse César Essa é a tua história Carne dura Tem que vir antes Tem que ficar mais tempo Na panela E eu Possivelmente É bem assim mesmo E eu convivi Com o pecado O Senhor Ganhou o meu coração Aos 15 anos de idade Aos 15 anos de idade Eu já tinha Inclinações Pecaminosas Mas muito bem definidas Dentro de mim Quando você consegue Pela graça de Deus Queridos Eu não quero que você caia No que a Bíblia diz De genealogia Não Porque o meu avô Teve O meu Bisa Teve O meu Tátara Teve Então eu tenho que me arrepender Do pecado deles Isso daí é bobagem Isso daí não existe O que existe é Nós discernirmos As tendências Pecaminosas Que nós temos E nos sujeitarmos A cruz do nosso Senhor Então não é pra ninguém Começar aqui A fazer genealogia Não É pra você Entender As inclinações Pecaminosas Que foram Aprendidas Desde A infância Porque todos nós Os tivemos Alguns dos irmãos aqui Foram Nós fomos colonizados O sul Foi colonizado Por europeus Alguns dos irmãos aqui São rígidos E uma rigidez Que beira o legalismo Isso é pecado Porque isso fere frontalmente A graça De Deus Alguns dos irmãos aqui São trabalhadores Em excesso Trabalham demais Servem demais E isto é Pecado Porque o serviço É uma expressão Da nossa vida Mas não é a única expressão Os irmãos estão entendendo? Algumas irmãs aqui São feridas Machucadas Algumas irmãs aqui Têm medo Não que os homens Não que os homens Não tenham Têm medo São assustadas E não conseguem Desenvolver o amor Por quê? Porque o pecado Porque o medo O sentimento do medo Atingiu um ponto Que gerou Um pânico Que gerou Uma proporção Tão grande Dentro da mente Como diz Primeira João 4,8 No amor Não existe medo Antes o perfeito Amor lança fora Todo medo Ora O medo Produz Tormento Alguns de nós Aqui Das irmãs São tomadas Por um medo Que virou Tormento E aí elas caem Em pecado Qual pecado? O pecado De não amarem Não tem um amor Adequado Por seus filhos Por seu marido Por quê? Porque o medo Impede Ora O medo Produz Tormento Logo Aquele que teme Não é aperfeiçoado No amor Alguns dos lares Aqui não avançam Em amor Porque tem Um sentimento Do medo De tal forma Que esse sentimento Virou pecado Virou tormento Tem maus pensamentos Enxergam Tragédia São assustados São tensos O tempo inteiro O tempo inteiro O tempo inteiro E com isso Comprometem O desenvolvimento Familiar Meus queridos Jesus Ele nos ensina A lidar Com essas inclinações Que temos Quando você Aprende A entender As suas inclinações Você consegue Lidar com as suas Tendências Com seus pecados Antes Você consegue Pela graça De Deus Perceber Opa Isso daqui É perigoso Opa Eu tenho que cuidar Com isso daqui Eu não posso brincar Com isso daqui Porque isso daqui Pode me envolver E eu posso Cair em pecado Os irmãos Estão conseguindo Entender Verdades Libertadoras Para nós Mas João Ensina Nesse texto Antes de eu estudar A palavra Arrependimento Aqui Ele ensina Outra coisa Ele diz Que o Espírito Santo Viria e nos batizaria Com fogo Quando o Espírito Santo Desceu sobre Jesus Desceu em forma De pomba E a principal Característica Da pomba É que a pomba Só pôs Em lugar seguro Os irmãos Estão entendendo? A pomba Só pousa Em lugar seguro Raramente Você vê Uma pomba Atropelada Você pode ver Até essas pombas No Paraná Tem muita Terra mecanizada Você pode até Ver essas pombas Rurais Atropelada Mas a pomba Da cidade É muito Incomum De você ver Uma com um problema De atropelamento Por quê? Porque em geral Ela pousa Em lugar seguro Quando o Espírito Santo desceu Sobre Jesus Desceu em forma De pomba Porém Meus queridos Nós não somos Em nada seguros Em nós O Espírito Santo Precisou Vir sobre Sobre nós Como em forma De Fogo E aqui ele explica Uma coisa interessante Ele diz Que a palha Tem que ser queimada O símbolo Usado Muito possivelmente É o grão De trigo Meu pai Plantou trigo Acho que a região De vocês É uma região Que tem um pouco De trigo Então deve ser comum Para vocês É uma região Um pouco mais fria O trigo O senhor Se apropriou Dessa figura E é interessante Que a parte Mais bela Do trigo É a Casca A casca Fala do que? Da imagem Alguns de nós Não confessamos Pecado Porque nós queremos Preservar o que? Imagina Se meus filhos Forem saber Que eu tenho Essa inclinação Alô Você acha que Teus filhos Não sabem? Ele pode Não ter te dito Mas você acha Que ele não sabe Especialmente Se ele tiver Acima de 12 anos Aliás Uma das coisas Que Deus faz Conosco Às vezes É usar Os nossos Filhos Para ministrar A nós Ele usa Os nossos Filhos Para ministrar A nós O inverso É que deveria Existir Mas Eles não são Só filhos Eles são Também Irmãos E eles Podem Então Diante de Deus Nos trazer Palavras Que vêm Do trono Do senhor Papai O senhor Tem tal tendência Mamã O senhor Tem tal tendência E quando nós Não julgamos Os nossos pecados É isto Que eles vão Tender a fazer Conosco Meus irmãos Nós precisamos Parar de proteger A nossa imagem Nós queremos A todo custo Proteger a nossa imagem E eu vou falar Uma coisa Para vocês Se tem alguém No nosso meio Que cuidou Da imagem Fui eu Até que o senhor Se encarrega De desfazer ela E de mostrar Quem de fato A gente é Nossa Eu tinha Preocupação Com isso Hoje Isso mudou Eu tenho Preocupação Com a glória Do senhor E como é que Eu vou esconder Uma coisa Que o meu pai Sabe Como é que eu vou Esconder uma coisa Que meus filhos Vem Então nós Precisaríamos Parar de nos Proteger E deixar O fogo De Deus O bendito Espírito Santo De Deus Queimar Essa imagem A bestalhada Que a gente Criou Essa imagem Que não consiste Na verdade Da parte De Deus Precisaríamos Com urgência Fazer isso E aqueles Que estão aqui Que tem Filhos pequenos Vocês Vocês estão Eu digo isso Com toda Humildade do mundo Vocês estão recebendo Um privilégio Porque alguns De nós Aqui Estamos ouvindo Essa palavra Pela primeira vez Com um pouco Mais de clareza Alguns De nós Aqui Meus queridos Nunca nos deparamos Com mais Clareza Com esse tema A gente tem Aqui na mente Mas nunca se permitiu Trabalhar ele Vocês Têm um privilégio Da parte De Deus De estabelecer Serem Uma atitude De arrependimento Desde cedo Porém O que Que esse texto Nos ensina Sobre a palavra Arrependimento A primeira Primeiro versículo Dois Diz assim Arrependei-vos Porque está próximo O reino Dos Céus Meus queridos O reino Eu suponho Que é uma coisa Que os irmãos Já estudaram Em tempos Antigos Pelo menos Eu conheço Irmãos Daqui Que já Me mencionaram Isso Acho que os irmãos Tiveram Christian Chen Aqui já Foi um estudo Que o Christian Chen Estudou muito No nosso No nosso No nosso país O reino Dos céus É um É um assunto Que eu espero Que seja um pouco Mais claro O reino dos céus É diferente do reino De Deus Porque o reino Porque o reino De Deus Vai de eternidade A eternidade Ele é sempre eterno Como diz Jeremias Ele não tem início E ele não tem fim Mas o reino dos céus Teve início E vai ter fim O reino dos céus É quando os céus Desceram a nós Quando foi que isso Aconteceu Na encarnação Do nosso senhor Quando Jesus Encarnou Os céus Vieram a nós No livro de Marcos Quando Jesus Ora Nessa passagem O texto Diz que os céus São abertos E que o espírito De Deus Desce ao nosso senhor Os céus Nos foram Abertos Na bendita Pessoa Do nosso senhor E quando é que Este reino Será encerrado O reino dos céus Quando de acordo Com o primeiro Os coríntios O nosso senhor Sujeitar Todas as coisas Aos seus pés E ele então Devolver O reino Ao Deus E Pai Quando ele Completar tudo A morte Será vencida Satanás Será vencido Será vencido A última batalha Existiu Tudo está Completado Então o filho Devolverá Devolverá o reino Meus queridos No novo testamento Nós temos que entender Uma coisa simples Ele veio E ele virá Nossos filhos Tem que ouvir isso Meus queridos Não estou te preparando Para mim Não estou te preparando Para o trabalho Não estou te preparando Para um salário Não estou te preparando Para o casamento Estou fazendo tudo isso Mas acima de tudo Eu estou te preparando Para o teu Deus Que um dia virá Virá te buscar E você então Prestará contas Diante dele Então no novo testamento A palavra Arrependimento Tem a ver Com o rei Nós cantamos Que nossa vida Foi comprada Por preço Que não somos De nós mesmos Uma forma Que eu aprendi De apresentar Esse evangelho Para os meus filhos É que eles Têm uma dupla paternidade Até um período Eles são meus E apenas meus Eles não têm Entendimento Completo De Deus Pai Mas eu estou Preparando eles Para um pai E isso inicia Aos 12 anos De idade O que Jesus respondeu? Maria e José Chegam para ele O que Jesus diz? O filho Você não sabia Que eu e teu pai É apreensivo E estamos à tua procura? Vocês não sabiam Que me convinha Estar na casa De meu Pai Filho Vem cá Você tem um pai Que é maior que eu E um pai Que mandou um irmão Mais velho Para morrer por você E um pai Diante de quem Eu e você Estaremos Para prestar contas Este pai É gracioso É amoroso É gentil É dócil E que atitude Nós vamos ter Diante desse pai Uma atitude De arrependimento O arrependimento É ensinado De um jeito Gracioso Simples Leve Amoroso Não legalista Não pesado Mas dócil Firme Como é próprio Da graça de Deus Os irmãos estão entendendo? Então a primeira expressão Está ligada A este rei E a este reino Então nós temos Que nos deparar Com essa verdade Mas não para Apenas aí Ele avança Um pouquinho mais E João diz assim No versículo 6 E eram por eles As pessoas Da circunvizinhança Iam ter com ele E eram por ele Batizados No rio Jordão Confessando Os seus pecados Porém olha os fariseus Vendo ele Porém que muitos fariseus E saduceus Vinham ao batismo Disse-lhes Raça de víboras Quem vos induziu A fugir da ira vindoura Produzi Pois frutos dignos De Presta atenção O fariseu E o saduceu Mantinham a imagem Mantinham a palha E não permitiam Que o bendito Espírito Santo De Deus Com o fogo dele Queimasse Aquilo que não é nada Então eles Tentavam Manter a imagem E João Os repreendeu Dizendo Ah, 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 ah Se você quer Ter uma atitude De arrependimento Você não vai poder Preservar a tua imagem Você tem que admitir Quem você é Meus queridos Eu sou um filho de Deus Eu, César Hoje Sou um filho de Deus Resgatado pela graça Do Senhor Caminhando em santidade Buscando o Senhor Mas eu Também Sou Um pecador Eu tenho inclinações Dentro de mim Se você tirar Cristo De dentro de mim Vai sobrar um homem Beirando a loucura Sobra um homem Altamente indisciplinado Sobra um Sobra um homem Compulsivo Em várias Coisas da vida Comida Compra Sexo Vai sobrar um homem Compulsivo Extremamente Complicado Diante de Deus Eu sei dizer Exatamente Quem eu sou Porque este evangelho Alcançou o meu coração E eu fui parando De preservar a minha imagem O melhor que existe em mim Não é meu É daquilo que o Espírito fez em mim Porque toda boa dádiva E todo dom perfeito Vem do pai das luzes Em quem não há sombra de variação Eu Sou Pecador Vendido a escravidão do pecado E eu sei dar nomes Para as minhas tendências Pecaminosas Meus queridos Que salvação tem sido isso E não basta eu saber isso Eu tenho que permanecer nisso Eu tenho que permanecer Sujeito à obra da cruz nisso Senhor Me guarda Senhor Me guarda Senhor Me guarda Senhor Não deixa tal coisa acontecer Senhor Não deixa tal coisa acontecer Em nome de Jesus Os irmãos estão entendendo? Então Você tem que se deparar Agora Eu já vou encerrar Quais são os quatro frutos? Eu vou mostrar para os irmãos Nas escrituras Os frutos dignos de arrependimento Quais são Os quatro frutos Que nós precisamos Manifestar De arrependimento Dentro da nossa vida Abra em Provérbios Capítulo 28 Versículo 13 O texto diz assim O que encobre As suas transgressões Jamais prosperará Mas o que as confessa E deixe Alcançará Misericórdia Dois frutos aqui Primeiro Pecado Precisa ser Confessado Não tem jeito Pecado Precisa ser Confessado Mas ele não Ele não pode ser apenas Confessado Ele tem que ser Confessado E Deixado Mas o que Confessa E deixa Alcançará Misericórdia É muito interessante O pecado Nos estragou Muito Porque nós temos Mais preocupação Com o que o parceiro Vai pensar de nós Com o que o Deus Pensa de nós E aí Deus Amarrou a gente Numa regrinha simples Ele diz que eu sou Perdoado Quando eu confesso A Deus Mas que eu sou Curado Quando eu confesso Ao outro Aí o Tiago Vai dizer Uma verdade simples Confessai Pois as vossas Faltas Uns aos outros E orai Uns pelos outros Para ser Não tem jeito E aí o texto Continua Tiago 5 16 E aí o texto Continua e diz assim Muito pode Por sua eficácia A súplica de um Justo Meus queridos Nós precisamos Nós vamos ter Aqui no nosso meio Irmãos que naquela Área que a gente Peca são Irmãos íntegros Corretos Santos Ô meus irmãos Nós precisamos Procurar os justos No nosso meio Irmão vem cá Eu preciso me abrir Se você não tem Liberdade De falar com sua esposa Então Calma Procure um irmão Um irmão sigiloso Quieto Aliás Sabe por que Os irmãos procuram Mais os psicólogos Do que os líderes Porque em parte Eles perderam Confiança Então que isso Seja um alerta Para nós Os líderes Vocês estão me entendendo? Porque a gente Precisa de irmãos Justos E de confiança Para a gente Poder se abrir Eu acho que vocês Já ouviram Mas eu vou contar Muito rapidamente Eu me converti Aos 15 anos de idade E Eu tinha muitos problemas Mas muitos problemas Né? E pela graça de Deus É Eu comecei a namorar A Alessi Nós namoramos Seis anos longe Eu estudava longe E Alessi foi Alessi foi criada No evangelho Mas ela era uma mulher Diferenciada E Ela foi me ensinando A lidar com a verdade E eu fui abrindo a verdade Mas teve uma determinada ocasião Eu devia estar aí com uns Não sei Talvez uns 25 anos de idade Eu fui para um acampamento De jovens No carnaval E meus irmãos Eu estava num momento Muito bom com o senhor E aquele acampamento A gente tinha 220 jovens Eu lembro até hoje E tinha gente Pelas tampas No acampamento Vazando pelo ladrão Então E foi um acampamento Que eu fui partilhar E Alessi Foi cuidar De um quarto de meninas E eu dormi Com os engradados De coca cola E aquele lugar Virou a antessala do céu Mas a antessala do céu E aí Uma determinada noite Era um acampamento de carnaval Durava 5 dias Uma determinada noite Eu pus o joelho no chão E o Espírito Santo Falou comigo César anote aí Você tem 5 pecados Você tem problemas Na tua vida sexual Você tem problemas Na tua vida financeira Você tem problema Com mentira Você é excessivamente bravo Na sua casa Seus filhos Têm medo de você E você Não gasta tempo Comigo Meus irmãos 5 pecados E aquilo foi confirmado No meu coração Ao longo dos dias Eu cheguei na terça-feira De carnaval Em casa Olhei pra Alessi E falei Amanhã eu falo com ela E esse amanhã Passou um ano E três meses Nós vamos estudar Daqui a pouco Sobre isso Tá bom Fui num outro acampamento Dessa vez um acampamento No meio de semana Que eu e mais alguns pastores Em Maringá Estávamos organizando Para os pastores E nós chamamos um irmão Que pastoreava pastores Um velhinho Chamado Alan Macleod Ele já está com o Senhor Hoje E esse irmão Abriu 2 Coríntios Capítulo 4 E ele começou a falar Sobre o despenseiro de Deus E como nós somos Escravos do Senhor Meus irmãos Ele foi falando E o céu abriu E o Espírito Santo Virou pra mim Pega um papel Pega uma caneta E falou a mesma coisa O Espírito Santo Não podia me passar Para o segundo ano Se eu não tinha cumprido As tarefas do primeiro Pega um papel E anota aí Cheguei em casa Olhei a Alessi E falei Tem reunião de oração Depois da reunião de oração E passaram-se mais quatro meses Fui pra uma reunião da igreja Nós estávamos construindo Local de reunião Então a gente estava reunindo Num lugar apertadinho Veio um grupo de outra cidade Que eu nunca tinha visto na vida O irmão que estava tocando o teclado Parou a reunião A igreja lotada Parou a reunião No meio da reunião Ele vira E diz Tem um irmão aqui Que o Senhor está pedindo Pra ele falar alguma coisa E eu queria que esse irmão Viesse pra frente Pra eu orar por ele Bom, eu afundei na cadeira Bom, eu afundei na cadeira Preservando a palha Olha o meu raciocínio Na época A igreja tem um pastor E um presbítero Quem era o presbítero? Eu Eu vou levantar E vou lá na frente Meus irmãos Ele falou uma vez Falou duas vezes Falou três vezes E eu continuei Quietinho no banco Tá bom No dia seguinte Fui comer na casa Do meu melhor amigo Esse amigo Virou pra mim E falou César Sonhei com você Essa noite E meus irmãos A regra é Quando o grupo ria Porque está todo mundo Entendendo Sonhei com você Essa noite E aí a minha Espinha dorsal Gelou O que você sonhou Solana Meus irmãos Vê se não é o senhor Sonhei que eu e você Estávamos numa batalha E que você morria Mas César O que eu não entendi É que eu via A bala Está entrando Pela sua boca Gente Deus é Deus Cheguei em casa Olhei pra Alessi E falei Amanhã cedo Deus é Deus Mas eu sou eu Passaram-se mais Três meses Minhas irmãs Tenham esperança Meus irmãos Não usem como desculpa Segunda-feira Meus queridos Meu filho Teve um problema Quando tinha dois anos E aquele problema Foi muito grave E aquele problema Estava Teve um problema De saúde Muito grave Naquele fim de semana Era dezembro Meu filho Voltou a ter o problema Ele teve um sintoma Do problema O problema Foi tão grave Aos dois anos Que eu e a Alessi Devolvemos ele Ao senhor Senhor Porque os médicos Falaram Se não parar O que está acontecendo Ele vai vir a óbito Foram doze anos De tratamento Naquele fim de semana Meu filho É uma pastoral Outro homem depois daquilo Eu não Estaria no ponto O que os filhos precisam ver É um homem Uma mulher Pecadora Porém Porém arrependido É isso que eles precisam É o que eles são Eles também são pecadores Então é o que eles têm necessidade Não importa a idade Essa é uma atitude Que nós vamos ter que manter Durante toda a nossa vida Então há uma necessidade De confissão E depois De deixar Então por exemplo Eu tomei atitudes Com relação a um ou outro pecado Que minha esposa sabe até hoje Meus filhos Quando se tornaram maiores Também sabem Papai tem que cuidar com isso daqui Papai tem que evitar isso daqui Por exemplo Eu não ando com dinheiro na carteira Porque eu sou compulsivo Hoje eu sou dominado Mas eu não posso brincar comigo E eu sou compulsivo Com padaria Passei muita vontade de comer coisa Na faculdade Nossa Aí Não passo mais vontade Mas pecando Isso também está errado Aliás Comida é tema de ansiedade Jesus falou Não andeis ansiosos Quanto ao que a vez de Meus queridos A gente aprende A tomar posição Diante de determinados assuntos Na nossa vida Então você tem que confessar E aí então Tomar atitudes De deixar Agora eu preciso fazer Um alerta Especialmente para os homens Tenham sensibilidade Não vai virar para tua esposa Senta aí Preciso te contar De cinco adultérios Ao longo da minha vida Você não vai fazer Uma coisa dessa Você por favor Não vai Falar com ela Grávida Não vai falar com ela Num ciclo menstrual Você por favor Tenha sensibilidade Né? Você por favor Se for um pecado Mais delicado Procura um irmão Mais velho Um irmão de segurança Um justo Abre com ele Ora com ele Busca textos bíblicos Sobre aquilo E então No tempo certo Na hora certa Vai lá E começa a abrir Os seus pecados Né? As mulheres As irmãs Vocês tem um pouco mais De facilidade Do que nós Vocês lidam com dor Muito mais cedo Então vocês tem mais coragem De dizer o que está ocorrendo Com vocês Dêem um bom modelo Para nós Havendo um pecado Vão Confessem Querido Minha casa Tem essa inclinação Eu também estou repetindo Esse pecado Eu preciso Trabalhar da cruz Em mim Então Vamos começar Desse jeito O que mais? E com isso eu encerro Terceiro Fruto de arrependimento Esses são Os dois são bem rápidos Romanos capítulo 6 Versículo 20 e 21 Porque quando Eres escravo Do pecado Estaves isentos Em relação A justiça Naquele tempo Que resultado Colhestes Somente As coisas De que agora Vos Envergonhais Porque o fim Delas é Morte Terceira atitude Vergonha Nós somos Constrangidos Em vergonha O Espírito Santo Nos ensina Nos ensina A ter vergonha A gente A gente não é altivo A gente não se defende A gente tem Vergonha Daquilo que a gente fez A vergonha É diferente do remorso A palavra arrependimento E remorso Precisa ser estudada A palavra remorso Ela vai aparecer Só cinco vezes No novo testamento E a situação Mais clássica É de Judas A palavra remorso Significa Estar preocupado Posteriormente Com alguém Ou algo Judas Quis preservar a imagem A palha A casca Ele ficou preservado Com a imagem Que iam ter dele Isso é remorso No arrependimento A gente tem Vergonha A gente tem aquela atitude Que Jesus ensinou Daquele homem Orando e batendo No peito Senhor Tem misericórdia De mim Porque eu sou Pecador Então a gente Não tem medo De dizer Queridos Eu tenho pecado Esses pecados Entraram em mim Eu preciso aprender A lidar com esses pecados E a gente passa A ter Vergonha Por isso daí A tradução Da palavra vergonha No grego É vergonha É quando a gente Tem essa atitude E a última coisa O último fruto Segundo aos Coríntios Capítulo 7 Versículo 10 Um texto muito conhecido Ele vai dizer Segundo aos Coríntios 7 e 10 Ele vai dizer Assim Porque a tristeza Segundo Deus Nos conduz Ao arrependimento Que a ninguém Traz pesar Mas a tristeza Segundo o mundo Produz Morte Meus queridos Há uma tristeza Que é segundo Deus E hoje a gente Precisa tomar Muito cuidado Porque Hoje nós queremos Dar nome pra tudo A gente interpreta Tristeza Como depressão E a tristeza É uma fase Anterior Se a pessoa Não cuidar Ela pode até Deprimir Mas a tristeza É um sentimento Natural da vida E deveria ser Um sentimento Natural Da carreira Cristã Porque quando Deus nos visita Nos comunicando Algo que está Errado Você vai acordar Com qual emoção? A emoção Da tristeza Porque a tristeza Segundo Deus Nos conduz Ao arrependimento Que a ninguém Traz pesar Alguns homens Aqui Eles têm Esse sentimento Eles têm O sentimento De errarem E de se sentirem Tristes Com aquilo que fizeram Porém eles não têm O fruto da confissão Eles não conseguem Ir até a sua mulher E dizer Querida Vem cá Eu estou extremamente Envergonhado Eu estou triste Daquilo que eu fiz Me perdoa Eles não conseguem Avançar Nos outros frutos Então ele Tem a tristeza Tem a vergonha O que já é Louvável Mas não é O suficiente Nós precisamos Ter a confissão E o deixar O que encobre As suas transgressões Jamais prosperará Mas o que as confessa E deixa Alcançará Por isso que o confessar E deixar Ele é tão significativo Porque ali Sedimenta Que o arrependimento Foi alcançado Ele começa com a tristeza E com a vergonha Mas existe uma tristeza Que é segundo o mundo Que tristeza é essa? É a do remorso É da preocupação Com a imagem Essa não é O que nós Estamos procurando Porque no arrependimento O Espírito Santo Vai Queimar A palha Amém?